É, e por falar em criança, começa hoje mais uma edição do Festival de Teatro Infantil de Natal. É um programa ótimo para toda a família. Quem está por dentro de tudo é Cláudia Angélica, por isso a gente vai bater um papo agora com ela para saber mais sobre o festival. Oi, Claudinha, boa tarde para você. Boa tarde, Marque, boa tarde a todos. Pois é, essa é a terceira edição do Festival de Teatro Infantil de Natal. E a expectativa, Marque, é bater a meta, a marca do ano passado, de mais de 50 mil espectadores, que foi a da última edição do Festival de Teatro Infantil. Esse ano serão mais de 20 dias, 20 dias de programação e mais de 50 atrações somente para o público infantil. Eu converso agora com o produtor cultural, a Maurício Júnior, idealizador disso tudo, que vai falar um pouco sobre essa programação. Maurício, tudo começa hoje, 4 da tarde, aqui no Praia Shopping, né? Boa tarde. Boa tarde, a festa começa hoje, né? A grande programação vai de hoje, 7 de outubro, até o dia 27, com muita programação. Hoje, aqui no Praia Shopping, a gente dá a largada com a Trupe Charanga do Riso, figuras conhecidas do público infantil e também bonecos em canto, né? Um espetáculo lindíssimo com bonecos para a criançada. Amanhã, a gente traz a grande atração do festival, que é Bia Bedran, diretamente do Rio de Janeiro, a maior contadora de histórias, né? E cantora, enfim, escritora de livros infantis, Bia Bedran e a companhia Trotamundos, que completa 17 anos esse ano, também se apresentar amanhã na Cidade da Criança, a partir das 4 da tarde. Agora, toda essa programação é gratuita, as pessoas podem chegar. São quantos locais de programação? Como as pessoas podem acompanhar? Pois é, o festival começa hoje, Praia Shopping, Cidade da Criança e na Cidade da Criança. Maravilhoso, lá no Sesc, Cidade de Alta, tem a Mostra de Teatro. Aqui no Praia Shopping é o Polo Circo e lá na Cidade da Criança acontecem os grandes shows. Tudo de graça, é só chegar sempre de segunda a sexta a Mostra de Teatro no Sesc, que é a partir das 3 da tarde e no Praia Shopping e na Cidade da Criança, sempre a partir das 4 da tarde. E é que essa criançada vai poder ver durante esse festival, né? Tem shows, tem teatros, vários espetáculos diferentes. Isso é o bacana, o festival, o festinha acabou se tornando um festival multicultural. Várias plataformas, tem teatro, tem música, tem dança, tem circo, tem artes plásticas, tem literatura. Vão ter vários lançamentos de livros infantis durante o festival. Enfim, é um festival que reúne todas as artes. A criançada pode vir e curtir com a família. E o melhor de tudo é tudo de graça, é pensado com carinho, com qualidade pra você. Agora eu vou conversar um pouquinho com o pessoal da Charanga do Riso, que abre esse festival hoje, às 4 horas da tarde, aqui no Praia Shopping, que é que a criançada vai poder ver quando chegar aqui mais tarde. Música infantil de qualidade, viu, meu amigo, minha amiga? Não esqueça, você que já é acostumado a ver a Charanga do Riso, venha pra cá se divertir conosco, vai ter muita música, eu garanto. Agora, amanhã tem mais programação com o pessoal do Histórias de Encantar, que tá aqui também, é a programação desse domingo aqui no Praia Shopping. O que é que a criançada vai poder encontrar aqui amanhã, fazendo parte desse festival? Bom, amanhã, pra ser um pouquinho correto, na Cidade da Criança. Vamos consertar aqui, na Cidade da Criança, o pessoal tá lá amanhã, o que é que vai poder encontrar, né? Quem ainda não conhece, quem ainda não viu esse show, o que é que vai poder ver? Bom, vai ver a Trota Mundo cantando e contando histórias. Cantando histórias, por exemplo, assim, uma história que fala, alguém já viu falar em uma sopa de pedra? Então amanhã, vamos tomar conhecimento disso lá na Cidade da Criança, antes da Bia Bedrã, uma sopinha de pedras, é uma maravilha, vocês vão adorar. Abrir o show da Bia, assim, uma responsabilidade enorme, né? Tá todo mundo super animado. Fala pra ela aqui, que é... Então, abrir o show de Bia é uma alegria, né? Tô completando esse ano, 20 anos de contadora de histórias. Então, comecei ouvindo a Bia, seguindo, na época não tinha essas coisas de redes sociais, mas eu era fissurada nos programas que ela fazia. Então, pra mim, é uma honra, é uma alegria, é uma emoção. Aí, você perguntou o que é que vai ter amanhã, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma princesa que queria a lua, uma história sem fim, e vai ter também a receita da sopa de pedra, que é uma sopa pra as pessoas ficarem assim, com os cabelos lindos, ficarem fortes. Essa sopa é boa mesmo? Ah, a sopa é boa. É boa, mas... Ficaria bem melhor com a carninha, ficaria bem melhor com a carninha. Essa sopa é muito boa e vai ficar bem gostosinha, se tiver, se tiver uma carninha. E o festinho? O festinho é muito bom e vai ficar mais gostosinho, pois vai ter, pois vai ter muita historinha. Olha só que legal, tudo isso amanhã. O Festival de Teatro Infantil de Natal tem entrada gratuita. É só o pessoal chegar e curtir durante esses 20 dias. Marque, é com você. Valeu, Cladinha. Obrigado pelas informações. Inscreva-se no canal.